É estável o estado de saúde do jovem que sofreu um acidente na Pedra Bonita, no Rio de Janeiro. O esportista caiu depois de saltar com um equipamento semelhante a um parapente, mas que é mais veloz. Do alto da Pedra Bonita, Leonardo arrisca o salto, mas a vela do equipamento fecha e ele cai de uma altura de 90 metros. O acidente foi registrado ontem por um amigo. Leonardo foi resgatado pelos bombeiros. Sobreviveu por pouco. Está internado neste hospital na Zona Oeste do Rio, com fraturas no crânio e nas vértebras. Está no leito da emergência, ele ainda não foi para o quarto, ele realmente, por ter sido uma queda, ele rolou pela Pedra, enfim. Ele está sujo, está com marcas de sangue ainda, então o quadro é complicado, entendeu? Até de ser realizada uma visita. O speedfly é uma espécie de parapente de alta velocidade. Na queda, o piloto atinge 60 quilômetros por hora. A adrenalina é grande, mas a segurança nem tanto. O esporte começa a ganhar força no Brasil, mas ainda não tem normas específicas por aqui. Tem que ter regras para se poder fazer esses esportes. Então aqui da rampa é proibido. E não tem como fiscalizar a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita. Leonardo não saltou da rampa de decolagem. Foi para o ponto mais alto da Pedra Bonita, onde não há fiscalização. E esse acidente não foi o único. Há dois anos, o empresário Tiago Amorim Cobra, de 48 anos, morreu após saltar de speedfly, também da Pedra Bonita. A velocidade do speedfly exige do piloto muita habilidade e controle. Leonardo é um novato, começou a praticar o esporte há poucos meses. Mas a paixão pela adrenalina já é coisa antiga. O piloto de helicóptero trabalha também como dublê. E essa experiência pode ter sido decisiva para salvar a vida dele. Eu acho até mesmo que por esse preparo dele, esse preparo emocional e físico, que ele é um atleta, ele tenha sobrevivido. Porque foi realmente uma queda bem alta e um acidente bem grave. Obrigado. 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 Obrigado.